Muito ainda se discute sobre o desfecho da luta de Sukuna vs Gojo e a derrota do feiticeiro mais forte da era atual Foi um banho de água fria nas apostas de qualquer fã Mas agora temos uma nova perspectiva do passado de que Gojo poderia ter vencido Sukuna E isto traz memórias ao rei das maldições que fazem a sua espinha gelar Quer saber porque Gojo é mais forte que Sukuna? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje trazendo o vídeo de Jutsu Kaisen 262.2 Como assim? O que é isso, Evandro? Bom, o capítulo anterior, o 262, ele foi curtinho porque a Akutami ficou doente Então tivemos pouquíssimas páginas, só que agora saiu o complemento, a continuação Ou seja, a parte final desse capítulo e por isso ele não é intitulado como um 263 E esse capítulo, essa continuação aqui, ela responde muita, mas muita dúvida que a gente tinha no comecinho da luta ali De Yuta versus Sukuna e mais ainda, dá uma nova perspectiva de que Gojo poderia ter superado Sukuna Só que ele errou, né? Seu ego não deixou ele completar essa missão E você vai entender aí por que o Gojo é mais poderoso do que o Sukuna Sim, assiste até o final Se você é novo aqui, vai na maciota E se gostar, peço pra você inscrever Mas se você já é um feiticeiro nível... Deixa eu ver quem que eu posso usar agora Morreu todo mundo Yuta, que pelo menos está vivo ainda Dispara o dedão no like pra dar uma força pra esse vídeo E agora com vocês tudo sobre Yutsu Kaisen 262.2 Então vamos lá meus amigos Yuta versus Sukuna continua dentro dos domínios Infinito versus Amplificação está ocorrendo agora E a batalha vai ser decidida nesses 3 minutos Relembrando o porquê desses 3 minutos Yuta fez um domínio pequenininho Que aguenta 3 minutos de pancada externa do domínio aberto de Sukuna Enquanto eles trocam porrada, Sukuna usa a Amplificação de Domínio Que nada mais é do que um golpe que anula qualquer habilidade Pensem no domínio simples como sendo uma defesa Um escudo que impede golpes certeiros Já a Amplificação é como um ataque Algo mais refinado que permite passar pelas bordas do infinito Que protegem o corpo de Gojuta Sacou? Goju mais Yuta Somos então informados que Gojuta não pode usar nenhuma técnica Além do Ilimitado de Gojo Agora porque Rika não possuiu o corpo de Satoru E é ela que armazena as habilidades copiadas Yuta percebe que desde que Sukuna perdeu o seu braço esquerdo Ele não usou o corte do mundo E Yuta acha que o Sukuna não tem nenhuma outra maneira De superar o Ilimitado Além de utilizar a Amplificação de Domínio Yuta então se levanta e joga Sukuna Chutando ele pra longe E então acerta um belíssimo de um soco na cabeça do Rei das Maldições Mas Yuta está tendo um pouco de dificuldade Para se ajustar aos braços e pernas mais longos de Satoru Gojo Yuta também sabe que não pode dominar o Ilimitado de Satoru Gojo Apenas com um treinamento de troca de almas E então entende porque os seis olhos são uma necessidade nesses casos É um ótimo gancho essa fala dele Primeiro que seis olhos facilitam o uso do Ilimitado Porque eles são como os olhos que enxergam a energia amaldiçoada Com níveis impossíveis para qualquer outro humano Pra vocês entenderem bem É como quando Niu desperta lá no filme Matrix E passa a enxergar todo mundo através de códigos de computador É exatamente isso que os seis olhos fazem E um dos motivos de Gojo sempre utilizar uma venda Agora lembram do ciclo dos seis olhos que voltava Mesmo quando Kenjako matava o usuário Tudo por causa desse voto feito com Tengen no passado O fato de Yuta clamar pelos seis olhos aqui Pode ser uma arma de Chekhov engatilhada Pra ele despertar os seis olhos Aquela fala dele e do Gojo sobre os laços familiares estreitos Sou misteriosa Eu não acho que a Kutami nos lembraria dessa ligação familiar Momentos antes de Yuta usar o corpo de Gojo por nada Bom, Yuta então se lembra de Gojo dizendo Vai ficar tudo bem Afinal eu sou o mais forte E se pergunta quanto tempo lhe custaria Pra ele conseguir dizer a mesma coisa que o seu mestre Sukuna porém ele percebe essa hesitação E que Yuta não tem ideia de como lidar com uma técnica tão problemática E indomável como ilimitado E aproveita pra dar um soco em Gojuta Sukuna se recorda de Kenjako lhe contando sobre as técnicas de Okotsu Yuta é capaz de copiar habilidades E deduz que isso é feito através do consumo de partes do corpo através de Rika E que ela não veio com essa troca de corpo Ele então passa a teorizar se Yuta pode ou não usar outras habilidades copiadas Mesmo sem Rika Mas por fim chega a conclusão que mesmo que ele possa utilizá-las Ele já tem uma boa noção do que Yuta tinha no seu arsenal de cópias E nesse ponto o ilimitado não é nada mais do que um efeito colateral da técnica de Kenjako Mas então um pensamento faz gelar a espinha de Sukuna com uma lembrança Por quanto tempo Yuta pode usar a técnica de Kenjako? Ele será capaz de manter essa forma quando a técnica de Kenjako terminar? E por fim ele pensa E se Yuta já entrou nessa luta presumindo que não tem mais volta pra ele E quando ele pensa que Yuta pode estar pensando aqui em um ataque kamikaze Vem em sua mente o movimento que ele poderia fazer pra dar um fim a tudo O vazio roxo obliterador de Satoru Gojo Temos então uma dúvida que ficou no ar anteriormente sendo respondida Como o Yuta não sabia sobre a amplificação de Sukuna e outras coisas da luta de Gojo contra ele A resposta vem agora Quando o Yuta começa a ler as memórias de Gojo uma a uma Ou seja, ele precisa buscar essas memórias para que ele tenha acesso a elas Essa é a explicação de Yuta não conseguir ter acesso às memórias de Gojo tudo de uma vez E por isso ele não sabia sobre a amplificação de domínio de Sukuna antes Confirma aí o que eu acabei dizendo no vídeo anterior Ele não teve tempo suficiente pra se ajustar O ilimitado é bem complicado Indomável segundo o próprio Sukuna sem o uso dos 6 horas Mas Gojo o dominou a um ponto que parecia muito fácil de utilizar Então Yuta claramente subestimou o quanto de esforço seria necessário Pra conseguir lidar com esse poder Ele não está acostumado nem com as proporções do corpo de Gojo O que complica ainda mais as coisas pra ele em um combate físico Já que ele não consegue ser preciso o suficiente nos seus ataques Falta de treinamento, falta de tempo Subestimar e incompreender a natureza do ilimitado Lidar com tudo isso Enquanto você luta ainda contra o Sukuna Obviamente não deixa tempo pra ele passar por várias memórias Na esperança de obter informações relevantes Então agora o Yuta está peneirando as memórias de Gojo O que significa que ele não obtém todas essas memórias de uma vez E ele tem que verificar ele mesmo E como ele começou a lutar há alguns minutos Depois de obter corpo de Satoru Gojo novamente Na minha humilde opinião Ele não teve tempo para analisar nada da luta contra Sukuna Mas então Yuta inicia o cântico do roxo Nove cordas, luz polarizada E Sukuna já impede, revida E aqui temos uma fala muito boa Sukuna diz que não entende Por que Satoru Gojo foi forçado a disparar o vazio roxo De uma forma indireta Galera isso aqui pra mim Mostra que o Gojo em algum ponto da luta Pelo menos no começo Poderia ter vencido o Sukuna Tá bom? Por que? Gojo logo no começo da luta Deixou claro que não iria se segurar por conta do Megumi Ele disse isso pro Sukuna Claramente no capítulo 224 Mas não era bem isso que ele estava dizendo não Porque temos essa cena onde o Gojo Realmente poderia ter matado Sukuna Mas deixou claro que queria acertar órgãos vitais Ele queria salvar Megumi Inicialmente o objetivo principal de Gojo era Vencer Sukuna subjugando ele O que significa que ele tinha que vencer Sem matar o rei das maldições E o Gojo sabemos É arrogante pra caramba Ele iniciou sim a luta pensando que poderia fazer duas coisas Derrotar Sukuna sem o matar E salvar Megumi ao mesmo tempo Mas então perto do final Ele percebe que era impossível E que não conseguiu segurar esse desejo Foi quando ele entrou no Auin pra derrotar Sukuna Seu ego fez ele cometer um erro Gojo realmente pensou que poderia salvar Megumi E ainda subjugar Sukuna ao mesmo tempo Mas perto da luta ele percebeu o erro dele E por isso né Acabou indo com tudo Mas se ele tivesse entrado pra matar mesmo Ele teria vencido nos momentos de abertura E por isso que o Sukuna agora Tá tendo esse pensamento de Por que o Gojo não usou o vazio roxo De uma forma mais refinada Pois é Isso mostra que o Gojo Ele realmente em um momento Ele tava acima do Sukuna Poderia ter vencido Subestimar o rei das maldições Infelizmente custou a sua vida Mas voltando a luta Yuta nota que o Sukuna Ele ainda está bem cauteloso Com os movimentos dele E também utilizando técnicas além do ilimitado Ele teve sua dedução de que Yuta Não pode usar duas técnicas copiadas ao mesmo tempo Mas é por isso que Mesmo usando essa técnica Dentro do vazio ilimitado De Gojo Um plano simples Pode ser usado Porque o foco de Sukuna Está em outro ponto Yuta usa então o azul E puxa Não Sukuna Mas sim Um gravador Que passa perto do rei das maldições E ativa E diz Não se mova Era a voz De Togue e Sukuna Caiu no plano deles Vamos lá galera Essa cena aqui Ela é muito boa Tá bom Como Yuta usou o azul Se os cânticos que ele estava falando Eram para o vazio roxo Era só uma isca Um bait Para assustar Sukuna E fazendo correr Ele estava canalizando Na verdade O azul Enquanto fingia cantar O roxo Para chegar perto o suficiente Para puxar o gravador E tocar a voz de Togue Mais ainda Capítulo 2, 2, 2 Temos o início desse plano Sendo montado brilhantemente Por Akutami Onde temos Yuta e Inumaki Conversando sobre o seu plano secreto E Yuta Agradecendo a Togue Por permiti-lo usá-lo Agora tudo faz sentido Para deixar sua memória fresca Togue e Inumaki Tem uma técnica chamada Discurso Amaldiçoado Ele possui o selo Olhos de cobra E presas Do clã Inumaki Em sua língua E ao redor de ambos os lados Da sua boca E isto permite que Togue Infunda Suas palavras com energia Amaldiçoada Para melhorar o espírito Dos seus comandos Ele consegue forçar Todos que o escutam A obedecer Ele pode atingir seres vivos E objetos inanimados Quanto mais exigente O comando Maior o pedágio Que ele paga No seu corpo Maldições mais fracas Podem ser exorcizadas Com comandos Poderosos Sem reação Mas mesmo Palavras Menos poderosas Vão consumir Mais energia E resistência Quando utilizada Contra oponentes Com mais energia Amaldiçoada Do que o próprio De bonito Bonito é um peixe Que ele discorda Algas marinhas Que é uma saudação Ele tem seu próprio Glossário Com coisas relacionadas A peixes Para poder manter Uma comunicação Com as pessoas Próximas E agora sabemos Como Yuta Agradecendo No capítulo 222 Por usá-lo Soa quase Como um pedido De desculpas Porque Isso aqui Para funcionar Em Sukuna Deve ter custado A própria garganta De togei Então Saúdem O nosso rei salmão Mas bem Com Sukuna Momentaneamente paralisado Yuta inicia então Seu cântico A técnica final Do seu professor Começa a ganhar tons E o roxo É carregado A queimar roupas Em Sukuna E uau Essa parte Dois do capítulo É muito boa Yuta Só teve uma sessão De mudança corporal E honestamente Ele está indo Muito bem Pelo pouco tempo Que ele teve Agora Eu sei que você tem Uma pergunta Entalada E quando O Gojo Estava lutando Contra o Sukuna Porque diabos Não tentaram Esse movimento Da fala Amaldiçoada Porque meus amigos Era um plano De Yuta E Inumaki Assim como Outros planos Que foram feitos Entre os diversos Participantes Desse combate Mas Gojo É Gojo No fim Ele morreu por isso Ele não tinha Planos com ninguém Porque ele era O mais forte E é por isso Que a história Sempre insistiu Que Satoru Gojo Enfrentaria Sukuna Sozinho Caso contrário Eles teriam vencido Há muito tempo Inclusive Como eu citei Se o Gojo Tivesse sido Culturo Desde o início Para matar E não tentasse Subjugar Sukuna Só que o mais legal Aqui É que Essa cena Do Yuta Usando todos Esses artifícios Serve para destacar A diferença Entre ele E Gojo E o Yuta Não tem o ego Do mais forte Portanto Ele não se importa Com a maneira Que ele tem que fazer Para derrotar Os seus oponentes Seja copiando habilidades Seja reanimando Cadáveres Ou pedindo ajuda De um amigo próximo Ele não está aqui Para provar A sua força E ele faz Qualquer coisa Para vencer Ah mas por que Inumaki Então não ajudou Quando estava Riguruma Versus Sukuna Mais uma vez Porque Sukuna Nem ficou atordoado Por tempo suficiente Nessa luta O Sukuna É basicamente Nesse ponto Uma casca Do que ele era Na luta Contra o próprio Riguruma Então Esse Sukuna Aqui tem tudo Acima de todos Ainda Exceto por sua Cura Energia reversa Que está fraca Seus níveis de energia Lembrem Ah eles estavam Bem próximos De Yuta E notem Que só agora Yuta Usou essa habilidade Nem no seu primeiro Confronto Ele veio a tentar Porque não daria certo Bom temos agora O nosso cliffhanger Desse roxo Engatilhado E preparado Para ser disparado Sabendo obviamente Que Não vai derrubar o Sukuna Com toda a certeza Mas fica curioso Para ver o desfecho Do que é Esse disparo Yuta é sem dúvidas O que mais detonou Com o Sukuna Após Gojo Ele e Ika Removeram Seus braços Cortaram a língua Ali No seu torso Junto do quebra gelo Também usou a escada De Jacó Aos poucos Eles vão minando Sukuna Até o ponto De Yuji Poder mostrar Que é o protagonista Dessa história Bom sendo sincero Eu não acho Que o vazio roxo Vai derrotar o Sukuna Vai acontecer Muita coisa ainda Ainda temos Auralme Que não terminou Com o Hakara Que é estreito Para caramba Mas que pode Acabar entrando Na história Para ajudar O Sukuna Pode tirar Algum voto Vinculativo Do nada Para conseguir Se mover Pode fazer Qualquer Cambalacha Não acho Que vai derrotar Estou curioso Para ver o desfecho Torcemos Que nos surpreenda Que não seja apenas Uma repetição De coisas Que vem acontecendo Momentaneamente Aquele cliffhanger De Meu Deus Sukuna vai perder E quando você vai Para o próximo capítulo Está quem lá Está o Gojo morto Cortado ao meio É isso meus amigos Mas esse capítulo Preencheu muitas lacunas Que o outro tinha deixado Em aberto Tá bom Se você gostou Desse vídeo Deixe um like Faz seu review Coloca aqui nos comentários Eu dou o que vocês pensam E até a próxima Valeu por assistir Fui